Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um episódio de Sirius Skylines Aqui na nossa cidade maravilhosa, nossa cidade litorânea Que tá com muito entretenimento, muita praia E agora conta com um campus universitário E quem teve a ideia de fazer um campus universitário numa ilha, cara? Eu tive, eu tive essa brilhante ideia Porque ninguém faz, mano, e eu quero fazer E tem uma galera atravessando a ponte a pé aqui que eu queria saber O que eles estão fazendo, ó Ó, faz ensino superior na ala de estudo Tá bom, beleza? Mora na residência Schmidt Cara, eu só queria saber por que eles estão atravessando aqui, ó Eles foram no shopping ali, dão um rolezinho Foram fazer alguma coisa assim? Só pode, né, mano? Bom pessoal, no episódio passado a gente começou a construir aqui nosso campus universitário Eu expliquei pra vocês que eu tive a brilhante ideia de fazer o campus aqui É... Nessa ilha, né? A gente começou já o campus com a faculdade de comércio E agora a gente vai tá expandindo com outra faculdade, a de humanas, tá? É... Aquela região que a gente criou há dois episódios atrás, três eu acho, não lembro Ela já tá toda populada, pessoal E a gente tá com demanda aqui, ó Industrial ou escritório Mas eu não vou... Eu até pensei em fazer esse episódio expandindo pra cá a parte dos escritórios Mas eu não vou fazer por enquanto, ó Queria mostrar pra vocês a taxa de desemprego, ela tá de 8% Ela tá bem baixa, mano Bem baixa mesmo em comparação com outras vezes Então, aqui a gente vai tá focando na nossa universidade Beleza? É... Eu vou fazer aqui, ó O de sempre, né? A gente vai começar a expansão aqui Dos... Dos bairros, né? Vamos começar a expansão aqui do... Do bairro Porque hoje a gente vai fazer a faculdade... Ah... De humanas Fechou? E eu queria tá aproveitando já pedindo pra vocês estarem deixando aquele like marotão E se inscrevendo no canal Porque é muito importante aqui pro crescimento E já agradecendo vocês Brigadão aí pela força que geral tá dando Tamo junto demais Bom, vamos lá, galera Eu não vou criar muitos bairros, muitos quarteirões Porque a gente vai colocar a instalação E vamos ver o tamanho dela E com base nela a gente cria o quarteirão Beleza? Vamos fazer o quarteirão sob medida Ah... Então a gente precisa aqui da construção de administração Da faculdade de humanas Vou começar colocando aqui Calma aí que ficou bugadinho Não quero que fique bugado Vamos colocar certinho aqui Então já temos aí Verdade, né? A gente vai expandir Precisamos... É... De água pro povo, né, véi? Senão não dá, mano A gente teve a ideia de fazer coisa de turismo aqui nessa ilha Mas aí no final aí do vídeo retrasado Eu falei, mano, por que turismo? A gente já tem tanta coisa de turismo aqui, né? Que a gente construiu Bom, vamos lá Então tem a administração aqui Agora a gente precisa dos dormitórios Que são tipo esses alojamentos aqui A gente precisa dos dormitórios Então vamos fazer bastante Porque é isso daqui Que vai... É... Fazer os alunos mais ficarem aí na cidade, né? Vou expandir até aqui Que é até onde dá Deixa eu ver aqui, ó Aqui a gente pode... Cara, o legal seria se tivesse um de costa com o outro, né? Um alojamento de costa com o outro, ó Aí, ó Coloquei o tamanho certo, mano Beleza Não dá mais pra... É, não dá pra pôr ali Mas esse tamanho aqui já... Já tá ótimo Vamos de mais alojamento Colocar mais alojamento aqui Beleza Tá Olha aí como que tá ficando, mano Tá ficando sensacional, hein? Eu acho que eu vou fazer mais uma leva aqui de alojamento só Ou eu posso... É, vamos fazer até acabar aqui, ó O espaço Né? Vamos fazer até acabar o espaço Que eu acho que... Que vai dar bom Ó Dá até pra gente economizar mais aqui, ó Deixa eu testar Vou colocar aqui, ó Então... É, eu acho que vai ser... É esse tamanho Vamos ver Um pouquinho menos Galera, tudo isso aqui é pra aproveitar o máximo de espaço possível, tá? Deixa eu ver aqui, ó Agora eu acho que esse aqui é o ideal, ó Aí, ó Pronto Belezura, hein? Aí Fechou, mano Ah, não Se for ficar zoado assim, eu não quero Deixa normalzinho mesmo Bonitinho aí Aqui ele fica bugado, não fica? É, ele fica bugado aqui Mas e se der uma apertada? Acho que se der uma apertada Dá pra ficar legal Aí, ó Ficou sensacional, mano É isso aí mesmo Então, tamo aí já com os alojamentos É... Na verdade, falta terminar aqui, né? Boa Mano É isso aí, cara É isso Acho que Já tá do jeito que eu queria, mano Aproveitando o máximo de espaço possível Porque depois vocês vão ver Que vai fazer falta, tá? Então, beleza Agora Expandir pra cá No episódio passado, aí pra quem não sabe A gente nivelou a ilha Pra justamente aproveitar o máximo de espaço Que a gente conseguir E não ter problemas Né? Com... Com nada, né? Basicamente Com morro Com nada disso Agora a gente tem Ala de estudos Vamos ver aqui, ó As alas de estudos Vão ficar assim mesmo? Será que essa é a melhor Configuração Pra ala de estudo, mano? Ah, eu acho que é, né? Acho que é Bom, então beleza Mantenha aí Aqui tem mais uma ruazinha também A gente vai manter aqui Essas alas de estudo Nesse padrão Que eu tava fazendo, ó Beleza Olha aí que top Bem legal, né, mano? E agora Eu acho que a gente pode fazer Um aqui assim, ó E talvez Até que Talvez já era, hein? Aí, ó Depois a gente dá uma arrumada Nesse terreno aqui Pra ficar bonitinho Bom, então fechou Agora tem manutenção Da faculdade de humanas Isso daqui a gente pode pôr Nesse Nesse sobrado aqui Da rua E tem clube de teatro O clube de teatro, ó Pode ficar um aqui Um aqui Talvez dois aqui, vai Dois ali Olha, tem aqui, ó Uma faculdade de pedagogia Solta, mano Dá pra gente colocar também Vamos colocar Ficou alguma faculdade Daqui? Aqui, ó Tem uma academia de polícia Que a gente não colocou, cara Bom, então vamos fazer Ó A gente expande aqui a rua Deixa eu ver como que a rua ficou Ficou bem coladinha Ah, tá bom, mano É isso É isso aí Então faz isso Faz isso Ah, e aí agora A gente pega Faculdade de pedagogia Colocar aqui, ó Boa Faculdade de pedagogia, ó Olha que legal Bom, beleza Agora, pessoal A gente tá crescendo aqui A quantidade de alunos Só que a gente também Tem que fazer trabalho acadêmico Então eu vou vir aqui, ó Trabalho acadêmico Eu também quero investir 20 mil Em música E vou conceder Nas políticas aqui, ó Deixa eu ver Educação universal Independente da reputação do campus Os alunos não precisam pagar O valor do curso Aumenta a atratividade do campus E aumenta o bem-estar dos alunos Só que a gente não ganha nada, né Acadêmicos visitantes O campus contrata diversos palestrantes E acadêmicos Para ensinarem no campus Afeta todas as faculdades Dentro da área do campus Aumenta o bônus Para a faculdade Aumenta a manutenção Vou colocar isso daqui, mano Vou colocar esse E aqui na área de comércio Eu também quero Acadêmicos visitantes Porque aí a gente recebe visita Da galera de fora Para poder palestrar, né Olha que da hora Pessoal, é o seguinte O nosso saldo Ele tá muito negativo E isso vai rolar Porque a gente tá investindo Pesado aqui Na universidade E não tá repondo Esse dinheiro Então vamos deixar aí Cara, tem muita, velho Muitas coisas Para a gente colocar Eu tô até vendo Que essa ilha aqui Vai faltar espaço Mas enfim Deixa eu pegar aqui, ó Mais uma rua Porque aqui vai Academia de polícia Que a gente não tinha colocado Beleza Vamos vir aqui E academia, né Faculdade É academia Eu falei faculdade Ou eu falei academia Nem eu sei mais O que eu falei Mas tá aí, velho Colocamos Olha como que tá grande, velho Muito top, meu E... E vamos pavimentar Essa parte aqui toda, ó Beleza? Então fechou O que mais que a gente tem De faculdade? A gente tem área de campus, ó Construção Administração Da universidade Isso daqui é meio que Um genérico, né Igual eu falei pra vocês Vamos ver Talvez então A gente faça aqui Pela ponta, né Na ponta da ilha Pra gente não ocupar Espaço de ninguém Então eu vou só expandir, ó Essa avenida Pra cá E a gente pode Pegar aqui, ó Não enxergo, hein Não enxergo Beleza Cara, a gente pode Trazer mais Essa avenida Porque ela é muito grande Boa Então tá aí, né Então vamos colocar aqui, ó Construção Da administração Ah, é verdade A gente precisa Refazer aqui, ó A pintura, hein Vou tirar Essa parte De cá, ó Deixar até Aquela ponta ali E aqui vai ser outra Outra faculdade Outro campus Quer dizer, o campus é um só, né Vai ser outra faculdade Boa Fechou Vamos vir aqui E colocar Construção de Administração Ali na ponta Construção de Administração 100% E agora a gente tem Os alojamentos, né Mano Olha o espação Que a gente tem aqui A gente tem que saber Usar isso, véi Vamos aproveitar aqui, ó Colocar pra cá Essa rua E água Precisa de água Meu Deus Cliquei no tweet Ali da população Aê Boa, boa, boa Vamos que tá finalizando aqui Pessoal Vai deixando aquele like marotão E se inscrevendo no canal, hein Vídeos novos todos os dias Tamo junto Bom, então É A construção aqui, ó É agora o alojamento Da universidade Beleza Olha que bonitinho Que tá ficando, mano Tá ficando da hora, hein Pessoal, o que vocês estão achando De verdade, mano Dessa cidade universitária Deixa aí nos comentários Só pra eu saber Que eu tô com curiosidade, mano Quero saber o que vocês estão achando Boa Será que tá bom já? Eu acho que as outras Eu fiz mais Bom, vou fazer só mais um aqui Fazer só mais um Mais um alojamento aqui, ó Mais um alojamento Beleza Então tá pronto já O que mais a gente tem? Temos ala de estudos Manutenção Da universidade Isso aqui é padrão, né A gente sempre coloca Não vai ser diferente agora A gente já vai colocar E tem um clube de futsal Olha que da hora Além disso Além disso Tem a faculdade de direito, mano Nossa Olha o tamanho Da faculdade de direito, galera A faculdade de direito Dá pra gente colocar ela Por aqui, ó Não daria, né? Não Dá pra gente colocar ela Por ali Vamos expandir Essa avenida Cara, ainda bem Que a gente tem muito dinheiro, né? Pra construir isso daí Porque senão Não daria não, cara Buguei a rua? Será que eu buguei a rua, mano? Será? Boa Prontinho Então vamos lá É... Faculdade de direito Fica aqui nessa ponta Aí a gente coloca também Vamos aproveitar Antes de colocar a ala, né? A manutenção E o clube de futsal Por aqui, ó Vou colocar outro clube de futsal Por aqui E aí a ala de estudos, ó A gente pode fazer o seguinte Deixa eu ver o tamanho dela Tá Já entendi aqui O tamanho dela Mais ou menos Coloquei um ali na ponta A gente fecha aqui A rua, né? Fechar ela aqui E agora A gestão das ruas aqui, ó Pra gente fazer Toda essa parte Deixa eu ver A ala de estudos Beleza Uma ala de estudos aqui E o resto A gente coloca pra cá Deixa eu mover aqui Essa rua, mano Pra gente aproveitar Aqui, ó Boa Aí, ó Caraca Acertei em cheio, hein Então vamos lá Você Mano Essa faculdade Tá ficando muito da hora Velho Na moral, mano Pena que, tipo, ó Aqui a gente já não consegue usar De lado, né? A construção Então Acho que um modelo aqui, ó Que daria pra fazer É assim, ó A famosa Rua sem saída, né? Eu falo pra vocês, mano Que rua sem saída Ela Às vezes pode Resolver É uma saída Pra gente Em várias situações Vocês não acreditam, velho Aí, ó Ela resolvendo Vários B.O. pra gente, ó É rua sem saída, mano É o esquema E, ó Dá até pra pôr outra aqui Fechou Eu acho que é isso, mano Acho que nem Nem precisa de mais, não Certo? Vamos dar uma olhada aqui Eu vou querer também Acadêmicos Visitantes Nas informações A atratividade Tá sensacional A gente nem precisa se preocupar A quantidade de alunos Tá crescendo Trabalhos acadêmicos Não temos Então vamos aproveitar Que a gente tá com muito dinheiro No bolso E vamos Vamos fazer aqui, ó Estudo científico Vamos conceder Então É Um financiamento Aí pra galera Certo? A gente já colocou Todas as instalações Que dava pra colocar Agora temos Esportes universitários Galera Só que eu acho Que não vai ser Nessa ilha Que eu vou colocar É Os esportes universitários Porque conforme a gente For subindo de nível Aqui da universidade A gente vai precisar De espaço Pra pôr o resto Das coisas A gente não pode esquecer Disso A gente precisa De espaço Tá? E olha só O tamanho disso As coisas são gigantes Aqui de esportes Ó São bem grandes, mano A gente tem que tomar cuidado Ahn Cara, eu acho que a gente colocou Tudo que dava pra colocar Que tava No nosso alcance Aí Beleza Deixa só eu Olha aí Fazer as conexões Aqui, né, mano Pra ficar certinho E a gente já aproveita Pra fazer isso daqui Eita, nós Aí não dá também, né, mano Podia ter um quadrado Alguma coisa do tipo Que aí ia ficar fácil Pra gente fazer aqui A A parte de colocar O pavimento Pavimentação Galera, vocês acham Que fica da hora Pavimentando? Deixa nos comentários aí Só pra Só pra eu ver Se vocês compartilham Das mesmas ideias Que eu Ou não Vou pavimentar Tudo isso daqui também Porque alguma coisa Aqui vai ser Não adianta Alguma coisa Vai ter por aqui Não vai ser vazio Pode não ter agora Mas no futuro Vai ter alguma coisa ali Bom, então beleza Então Tá pavimentado Temos aqui mais uma universidade Agora a gente tem que esperar Né No próximo episódio Possivelmente A gente pode tá É Trazendo Metros aqui E caberia uma estação Nessa faculdade Uma estação Nessa daqui E uma estação Aqui na ponta Seriam as três Né Fechou? Bom Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau